Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Eu sou o Higley Fagundes, 12 de maio, março 2020. Bom, na descrição do vídeo tá aqui o link pra matéria. Joyce Asselma assume a presidência do PSL e já começa a tocar o terror contra os aliados de Bolsonaro. Vamos entender? Gosta do nosso canal? Curta o nosso trabalho? Na descrição do vídeo tem conta bancária pra aqueles que puderem e quiserem dar uma forcinha pra nós aqui no canal, tá bom? Gente, é o seguinte. Joyce Asselma finalmente conseguiu a tão sonhada ambição de ser presidenta do PSL na Câmara. O problema é que ela já começou a colocar as... Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta as notificações e vamos lá, ó só. Opa, página errada, página errada. Cadê? Onde foi que tá a matéria? Matéria, volta a matéria. Aqui. Pronto. Na presidência do PSL e na Câmara, Joyce, afasta deputados bolsonaristas da CPMI das fake news. Pronto, gente? Agora a CPMI das fake news vai virar uma baderna contra o presidente Bolsonaro de vez agora. Tudo que ela queria, agora ela tem. Assim que assumiu a liderança do Partido Social Liberal, PSL, na Câmara, a deputada federal Joyce Asselma imediatamente retirou parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro da CPMI das fake news. A informação foi repassada nesta terça-feira, nove. Joyce afastou os deputados Felipe Barros, Carlos Jorge, Carla Zambelli e Caroline de Tone, da comissão da CPMI. A presidência do partido na Câmara, infelizmente, dá esse poder a Joyce. Gente, é absurdo isso, cara. Bom, no lugar dos respectivos deputados retirados, entraram Nery Crispim, delegado Valdir, Eitor Freire e Júnior Bozella. O que estará tramando Joyce Asselma? É uma pergunta. Gente, dona Joyce agora vai se espalhar naquela cadeirinha. No caso dela, a cadeira mais... Enfim, eu tô dizendo que a cadeira dela, tá? Nada com... Enfim, vocês entenderam. Voltando aqui ao que interessa. Vejam só. Joyce, desde que foi eleita... Eu venho falando isso. Desde que ela foi eleita, sem assumir o cargo, ela já trabalhava sorrateiramente. Lá em dezembro, ela levou uma bordoada, justamente, onde criou aquela confusão com o Eduardo Bolsonaro, porque ela não podia estar articulando nada, porque ainda não havia assumido. Assumia só em fevereiro, mas já tava ali por trás, criando uma certa basezinha pra ela. Tentou de lá pra cá dar uma rasteira no Eduardo Bolsonaro, lá em São Paulo. Tentou dar uma rasteira em Eduardo Bolsonaro. Enfim, ela vem buscando, de todas as maneiras, sentar na cadeira do PSL, ali, como presidenta do partido. E conseguiu. Agora, observem, gente, como a mulher, ela é fria, calculista e, acima de tudo, traíra. O oposto de tudo aquilo que ela se revelou lá na campanha em 2018. O que que ela... A primeira coisa que ela faz ao sentar na cadeira de presidente é afastar os bolsonaristas, os aliados de Bolsonaro, lá da CPM e das fake news. Por que afastá-lo, gente? Porque ela mesmo, ela mesmo já foi desmentida, confrontada pelos aliados de Bolsonaro. Quando ela levou até a CPM e das fake news, aquela ladainha que tinha um monte... A pergunta é, cadê os documentos, cadê as provas que ela disse que tinha? Ela disse que tinha documentado tudo, ela disse que tinha uma rede do raio que o parta pra lá, né? De robôs, de robôs, bom... A pergunta é, cadê esses robôs? Cadê a milícia digital? Ela disse que tinha provas. No momento que ela foi lá, levou uma bordoada, uma safanada, voadora pra tudo quanto foi lado, voltou, ó, com a cara de pão, caladinha. Baixou a bola, aí voltou agora com tudo. E a primeira coisa que ela faz é... Isso é uma retalhação, gente. Essa mulher não pode ser reeleita num... É essa fuliana que quer ser prefeita de São Paulo. Olha só a atitude dela. Totalmente antidemocrática. Quem estava ali pra defender o governo, ela foi lá e retirou. Agora, sabe como é que tá a balança da CPMI e das fake news? Tá assim, ó. Esquerda, lá em cima. Direita, lá embaixo. A esquerda tá no topo agora. Tá no topo. Tá do jeitinho que eles queriam. Agora ali vai ser... E olha que se prorrogar isso daí para as eleições, gente, vai ser um deus... Porque a ideia da CPMI e das fake news ali, o... Se o nome do presidente lá, que tá presidindo, né? Que é outro enrolado lá num negócio lá de comunicação... Da empresa de comunicações com 500 milhões de reais da família. Mas é meio ilógico, né? É estranho você colocar um cara envolvido em corrupção justamente na área da comunicação pra presidir uma CPMI relacionada à comunicação que produz fake news. É uma maravilha, né? É bem típico do Brasil mesmo. Mas, enfim... Ele tá com a proposta... Aí o Alcolumbre já deu um aval que vai fazer... Que vai... Possivelmente vai... Pra manter isso até as eleições de 2020 agora. E eles vão ser, vamos dizer assim, vão ser os moderadores, segundo o que indica ali. Vai ter até um telefone disc... Fake news. Ou seja... Joyce agora acabou de fechar o quadro da Inquisição contra a direita. Podem prestar atenção daqui pra frente, gente. Tudo que... Vai ter fake news da esquerda, mas vai ser considerado verdadeira. Vai ter verdades da direita que vão ser consideradas fake news. Tudo para atacar os candidatos de direita. Eles vão construir em cima disso. E Joyce tá ajudando. Tirou ali o contrapeso. Quem é que tava equilibrando ali, né? Você vê que interessante. Ela tirou os maiores defensores do Bolsonaro. Ela tirou justamente os que mais atacavam, os que mais desmentiam, os que mais tinham coragem de mostrar a verdade contra a esquerda. Ela foi lá e tirou. Agora, você imagine... Se uma mulher dessa... Chegou... O poder sobe. Essa mulher é ambiciosa demais. Gente, a ambição dela chega a ser absurda. Ela... Parece... E segundo tem aí um vídeo, vou ver se eu acho depois ele, tem uma denúncia aí que parece que teve... Teve até fraude. Parece que teve até fraude nas eleições esse negócio aí pra ela tomar o lugar do Eduardo Bolsonaro. Depois eu vou até dar uma pesquisadinha pra confirmar direitinho. Mas ó, é um absurdo isso que a gente tá vendo. Você... Eu vou perguntar, você que votou nela, tá se sentindo representado por essa mulher? E ela tá doidinha pra acrescentar mais dois anos no mandato dela, se elegendo a prefeita de São Paulo. E aí eu fico me perguntando, o que que essa mulher não vai fazer com São Paulo se ela sumir? Porque ela, como deputada, ela tá destruindo o atual governo. Fazer o que ela fez ali, gente... É... 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 Vamos dizer assim, a palavra é desumano. É você tirar o direito de defesa do camarada. Os parlamentares que ela colocou... Colocou logo quem? Delegado Valdir. Logo quem, gente? Mas é a estratégia da esquerda. Isso se chama aparelhamento. Você não coloca pessoas competentes. Você coloca pessoas que atendem ao segmento que você quer. Que atendem aos seus interesses. Ela fez ali agora exatamente o que o governo PT fazia nos ministérios e nos outros setores do Brasil inteiro. Colocar pessoas de acordo com o interesse deles, não pessoas capacitadas. Então, tá aí, gente. Infelizmente, vamos torcer para o nosso presidente se segurar firme aí, porque a CPMI das fake news, se ela for adiante, podem se preparar. Uma avalanche contra a democracia. E atos de censura vão vir, ó, igual uma enxurrada de neve. Não pensem que vai ser de outra maneira, não. Eleições de 2020 agora. A partir do mês de abril, maio e em diante, eles podem esperar. Agora, nós vamos ter muita coisa escabrosa acontecendo. Muitos absurdos, muitos mandos e desmandos. Deus ajude que Alcolumbre tenha um fiasco. Um lampejo. De decência. E não deixe essa CPMI das fake news ir pra frente. Porque esses senadores e deputados poderiam estar fazendo outra coisa. Vai entrar a reforma da administrativa. Cara, ocupa o tempo dessa CPMI na reforma da administrativa? Pra andar mais rápido? Ninguém quer saber de porcaria. Todo mundo sabe que essa CPMI... Ó, cadê a investigação contra o PT? Era crime os disparos de massa enquanto ninguém sabia que o PT tinha feito. Quando o PT passou, descobriu-se que o PT fez. Aí, ó, pronto, não é mais crime? Era crime quando se suspeitava de Bolsonaro. Quando se descobriu que o PT praticou, aí deixou de ser crime? Essa é a maior prova, gente. De que essa CPMI não tem o menor objetivo em investigar nada. O objetivo dela é de perseguir o atual governo. E com o aval agora de dona Joessa Selva. Ela acabou de dar a prova final. Bom, tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Fui, galera. Daqui a pouco eu vou pra academia.